Chega de tentar, dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar e me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir e que essa vida Entre assim como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo E então eu sorrindo, chorando, gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Eu quero meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Se implode coração Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar É muito pra segurar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.